Pessoal, o único horário que eu tenho para estudar é o perigo da noite, tá ok? Então, o que eu preciso fazer para fazer um replay, para estudar o mercado em movimento real, mas em tempo atrasado, tá? Estudando um replay. Ok, essa ferramenta aqui, essa plataforma te dá a possibilidade de estar estudando um replay. Então, vamos lá, a gente vem em ferramentas, replay, tá ok? Vai abrir essa janelinha aqui, eu preciso clicar aqui em cima do ativo que eu quero negociar, tá? Aí vai lá, busque por ativos, eu vou colocar, vamos dizer aí, WDO, WDOX20, né? O ativo que a gente está negociando agora, beleza? Dou dois cliques aí e agora eu clico na data aqui, nessa janelinha aqui do lado e eu vou escolher a data que eu quero negociar o dólar. As que está de cinza claro aqui são os dias que eu tenho disponível para esse contrato, tá ok? A gente está vendo aqui, ó, dia 1º, tá? Então, foi o primeiro dia de negócio aqui desse contrato, tá ok? Então, do dia 1º para frente a gente tem. Hoje a gente está no dia 22, então de hoje a gente não tem, a gente vai ter o último dia 21. Então, vamos escolher aí dia 14, beleza? Escolhemos dia 14, vem aqui, ó, em requisitar. Ele vai carregar essa janelinha aqui, ó, vamos carregar aqui, vai ficar tudo azul, beleza? Depois que carregou, esse playzinho amarelo aqui fica disponível, tá? O que eu faço, pessoal? Eu pego ele aqui, ó, nessa cruzinha e arrasto aqui para dentro do gráfico, ó. Soltei para dentro do gráfico, tá vendo? Cliquei e arrastei dentro do gráfico, ó. Vai abrir uma aba nova aqui, ó, escrito em amarelo. Vai aparecer aqui em cima, escrito replay, tá ok? E aí eu vim aqui, ó, e dou play. Eu vou dar play, tá ok? Então, aqui agora o tempo está começando a carregar, o mercado abre às 9 horas da manhã, o mercado futuro, né? Às vezes ele pode ter um atraso aí, tá? Por causa da prorrogação do leilão e tudo mais. Então, vamos aguardar aí a abertura de mercado. Eu vou colocar isso aqui, esse replay aqui num cantinho, ó. A gente não pode fechar ele, tá? Porque senão ele vai cancelar o replay. E agora vamos lá, pessoal. Daqui a pouco ele abre o mercado aqui, ó. Tá marcando aqui, ó. Replay, ative em leilão. Abertura prevista, 5,595. Abriu, ó. Abriu o mercado aqui, ó. Abriu com um gapzinho de alta, tá? E aí, pronto. Já estou preparado para fazer meu trade, ó. Vou fazer uma venda aqui, ó. Coloquei a venda aqui. Vamos ver se vai executar. Olha aí, pessoal. O mercado caiu aí e não executou minha ordem, tá ok? Deu ordem cancelada ali, rejeitada, ó. Mas, enfim. Conseguiram aí entender? Agora eu consigo negociar, tá? O mercado deu um problema aí no replay aqui. Não executou minha ordem. Agora até deu uma travada um pouco aí na plataforma, tá? Vamos ver aí. Vamos fazer de novo ele aqui, tá? Vamos fechar ele aqui, ó. Replay, deseja sair? Sim, vamos sair do replay. Ferramentas, replay novamente aqui, ó. Vou escolher uma nova data aqui. Vou colocar no dia 20. Então, vou requisitar ele aqui, tá ok? Depois que... Vou tirar isso aqui, ó. Ficou gravado. Depois que ele carregar tudo aqui, eu vou dar uma adiantada. Não, vou adiantar não. Vou deixar ele assim mesmo para a gente acompanhar desde o começo, ó. Carregou, tá? Vou clicar aqui, ó. Colocar ele para dentro aqui, ó. Soltei, tá ok? E vou dar play. Pronto, play. E aí eu vou colocar ele para cá, ó. E aí vamos esperar um pouquinho, ó. 9 horas e 9 segundos, 10 segundos, tá? Na hora que ele tiver quase para abrir aqui, aqui, ó. Ativo em leilão, replay. E aqui eu estou no mini índice, tá? E agora eu estou fazendo mini índice aqui. Então, ele vai abrindo 92,225, ó. Uma variação positiva aí de 0,26, tá ok? Então, ele vai abrir um pouco para cima. O mercado está fechado aqui no 98,940. Ele vai abrir 99,200. Aqui a gente acompanha o preço de abertura que o mercado vai abrir, tá ok? Aí, abriu 99,200. Vamos ver aí se o mercado... Vamos tentar colocar uma ordem de compra aí, ó. Aí, pessoal. Executou minha ordem de compra, tá? E agora eu consigo ir treinando, simulando. Ó, meu resultado está aqui aparecendo, ó. Então, estou ganhando aí 20 reais nesse trade. Coloco meu stop aqui, né? E aí, coloco meu stop aqui também, né? Então, vamos lá. Se o mercado chegar aqui, eu vou ganhar. Se o mercado cair até aqui, eu vou perder, tá ok? Ah, pessoal. Eu não estou fazendo um trade aqui. Isso aqui é só para vocês verem, tá? Como usa a ferramenta replay. Não tive nenhuma estratégia aqui para comprar e para vender. É só para vocês verem, tá? Então, coloquei minhas ordens aqui. Estou comprado, né? Aqui, coloco uma venda que é meu stop gain. Coloco uma venda aqui que é meu stop loss. Então, como eu estou comprado, se ele cair até aqui, eu perco. Se ele subir até aqui, eu ganho, beleza? Então, vamos esperar aí para ver o que o mercado vai fazer aí. Também não vou esperar muito, senão o vídeo fica muito longo, tá? Então, eu vou cancelar e zerar aqui. Vai sumir todas as ordens, beleza? E aí, a gente fica como educacional só a parte do replay de mercado, beleza?